Minutos agora, acho que até Matusalém vai antes e a linha verde vai continuar. Agora uma imagem muito forte que vem do interior do nosso estado. Uma mulher fica ferida após ser atropelada por uma moto. Vamos ver a imagem aqui que eu já vou chamar a Laís Cardoso para conversar comigo, porque é o seguinte, é impressionante. Ela que é atropelada pela moto ou essa senhora que derruba o motociclista, hein? Laís Cardoso, minha amiga, seja bem-vinda ao Paraná no Ar dessa segunda-feira, durante o período de férias aí da nossa amiga Daniela Calçavara, a nossa conversa vai ser com a Laís Cardoso. Seja bem-vinda mais uma vez. E aí fica essa dúvida mesmo, né, Laís? Ela que atropela ou ela é atropelada? É difícil até da gente entender. Bom dia. Bom dia, Riva. Muito bom dia para você que acompanha o Paraná no Ar. Uma ótima semana, um prazer estar aqui. Então, ficou essa dúvida, né? Até porque as imagens mostram que é aquela história, né, Riva? A pessoa não quer atravessar ou na faixa ou ter que andar até uma esquina e vai se arriscando ali em meio aos carros. E foi exatamente isso que essa senhora de 56 anos fez. Ela estava atravessando ali em meio aos carros. A gente sabe que os motociclistas passam também no corredor. E esse motociclista foi surpreendido por essa senhora. Então, eles acabaram colidindo ali, vamos dizer assim. Não dá nem para dizer quem bateu em quem. Mas, infelizmente, essa senhora ficou ferida, né? Ela teve que ser encaminhada ao hospital. Ela está passando bem, já está se recuperando de toda essa situação. E fica a informação para quem está acompanhando o programa, né, Riva? Sobre a importância de atravessar sempre na faixa, sempre sinalizar porque poderia ter sido algo mais grave. Volto com você. É isso. Poderia ser algo mais grave. A gente já deu essa orientação aqui. Claro, para os pedestres, tenta sempre, sempre, sempre que possível, passar na faixa de pedestre. E quando estiver fora, estica o braço primeiro, dá o sinal de que vai passar. Mas aí, sabe aquela história? Dá o pedestre passando. E o motociclista achando que dá tempo de desviar também, mas ela dá uma corridinha, ela acaba atingindo. Está muito clara a imagem, né? O motociclista até tenta desviar, mas não consegue, acontece um atropelamento desse. Pelo amor de Deus, gente, vamos nos cuidar. É um cuidando do outro no trânsito para evitar qualquer tipo de dificuldade. No estado do Paraná, que para ciclistas e para pedestres é um dos estados mais perigosos do Brasil. São pelo menos duas mortes por atropelamento todos os dias aqui no nosso estado. É cuidado, não tem outro jeito. 7 horas e 7 minutos agora. Obrigado, Laís. Valeu. Fatalidade em São José dos Pinhais.